E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo, meu velho? É, desculpa aí a ausência do canal e os vídeos atrasados, né? Tinha alguns vídeos, eu perdi um cartão inteirinho com quatro vídeos massa, velho. Entendeu? E perdoe pra vocês aí. E uma explicação breve aqui, rapidinho. Eu tô meio sumido, porque eu tive um acidente, tá? Ah, pois é. Quebrei o pé e o braço. Vocês estão vendo a cirurgia aqui? A cirurgia aqui, tá vendo? Aí, quebrei o porcaria do braço e o pé. Já vai fazer três meses. Três meses. Eu quebrei dia 25 de junho. Meu último vídeo daquele dia... No mesmo dia eu tinha feito um vídeo. Eu até postei ele. Nessa menina aqui, ó. Eu tava indo pra praia. Eu tinha ido buscar ela. Eu tinha ido buscar ela na... Na concessionária. Teve um problema da bateria. E eu vim com ela com a câmera aqui no peito. Esse foi o vídeo... O acidente foi no mesmo dia. Eu postei o vídeo depois, né? E... Passei três dias no hospital, depois da cirurgia. Quer dizer, três dias no total, né? No dia que me internei. E no dia que tive alta. E foi o seguinte, o acidente. Paramotor. Eu tinha pego o paramotor também no mesmo dia. Tinha levado pra praia, pro pessoal ver, pros meninos verem. E fazer um treinamentozinho. Só que sem o paramotor. Eu tava só com a asa nas costas. Eu tava uns... Eu tava da altura do trailer. Deixa eu andar assim, meio capengando. Porque eu já tô andando, mas eu tô andando assim. Sem botar força. Eu tava nessa altura aqui do trailer, um pouquinho mais. E aí... A asa... O vento tava forte. Os meninos vêm segurando com a corda. E a asa veio pra esquerda. Ela fez isso pra esquerda. Cara, é simples. Era só eu ter levantado esse braço aqui. E ter puxado esse outro aqui que ela tinha voltado. Né? Só que eu tava... O... O... A van... Tava desse jeito assim. A van... Ela tava muito perto. Eu tava... Quando eu olhei assim pra trás, me assustei com a van. E o que é que eu fiz? Eu freiei a asa toda. E o que é que aconteceu? Ela foi pra trás. Então, ela... Chama estolar. Ela estolou. E me jogou no chão com uma força muito grande, cara. Essa altura aqui eu pulo. Eu pulo tranquilo. Não tem problema. Entendeu? Só que ela me jogou... Ela me jogou no chão com força. E eu pra não cair de costas. Não chapar as costas no chão. Eu botei o corpo... Freiei a asa e botei o corpo pra frente. Procedimento totalmente errado. Todo mundo sabe que eu fiz tudo errado. Inclusive, o instrutor lá... O Alberto. Grande abraço pra Alberto. Valeu por tudo, meu irmão. Pela ajuda, por tudo. Alberto. O... O Fábio tava lá também. O colega do Fábio também tava lá. Telminha. Todo mundo. Muito obrigado a todo mundo. Pela força que vocês me deram e tudo. Entendeu? A ajuda que deram a Virginia. Porque tava lá. As crianças também. Tava todo mundo. E foi que meio... Foi meio... Foi meio punk. Porque meu braço ele fez um L. Ele quebrou mesmo. Pá! Ainda fui me levantar pra... Fui botar o braço no chão pra levantar. Ele fez um L. Quando eu vi, cara. Nossa. Meu Deus. Me furei. Né? Então, fiquei tranquilozinho. Deitei. Fiquei deitado. O pé... Eu pensei também que não tinha quebrado. Tentei botar o pé no chão pra me levantar. Parecia uma ponta de faca entrando no meu calcanhar. E resultado? É... Iron Man. Cheio de parafuso. Cheio de ferro aí por dentro. Mas tá tudo certo. Tô me recuperando. Né? Porém que pareça. Dei uma voltinha agora há pouco na... Na Blue. Ali. Tá? É o apelido dela. Blue. Então... Resumindo. Tô bem. Desculpa aí pela ausência do canal. Mais uma vez. Por não tá gravando o vídeo pra vocês. Por não tá mostrando o paramotor voando agora. Que já podia tá voando. Com esse tempo. Mas agora eu vou dar uma parada. Pra me reestruturar. Porque foram três meses. Sem trabalhar. Sem eu trabalhar, cara. Não teve... Assim, minha companhia não me deixou colocar meu grupo lá. Eu tinha que estar junto. Trabalhando. Vou voltar agora mês que vem. Se Deus quiser. Então imagina assim. Você três, quatro meses parado. Sem trabalhar. Só o dinheiro saindo. Custo. Deu parado. Em casa. Sem fazer nada. Do meu bolso saiu até agora. Vinte e um mil dólares. É uma grana. Isso aí. Três meses, né? Sete mil dólares por mês. Mais ou menos. Do meu custo. Então... O dinheiro tá acabando. E... Fica complicado. Tem que voltar de qualquer jeito. Esse final de mês agora. Né? E... Vou bola pra frente. Vamos ver... Como é que vai seguir a vida. Voltar ao normal. Vai demorar muito. Porque esse tipo de cirurgia... Tá tudo entrevado ainda, sabe? Não tá... Não tá cem por cento. Não vai ficar cem por cento. É um ano, velho. É um ano pra recuperar totalmente. Minha mão, ela só chega até aqui, ó. Ela não vai... Ela não... Não... Não vai mais. Entendeu? Tá meio que... Entrevado. Não sinto dogo de nada. Mas... Tudo entrevado. Entendeu? Então esse é um vídeo só de explicação pra vocês. Um vídeo... Um vídeo também de agradecimento aí por... Agradecimento não, né? É... Valeu por Sassá tá voltando fazer os vídeos aí. Abraço Sassá. Sassá USA. Segue ele aí também, né? Galera todinha. E parece que a gente deu uma animada, né? De fazer os vídeos. Veio um ou outro aí fazendo vídeo. Aí a gente vai animando. O Chocoso outro a fazer vídeo. Abraço o Chocoso também. Caramba, velho. É massa. E... Poxa, sempre... Fazer um apelo aqui também pra o... Léo. O... Léo Brizola. Né? Lá da... Delay. Califórnia. Pô, volta a fazer os vídeos aí de moto, né bicho? Tô doido pra aprender a fazer. Colocar o Quick Shift aí também, cara. Faz um vídeo de tutorial aí pra gente. Tranquilo? Então... Fica aí esse... Esse abraço pra galera. E... Uma satisfação, né? Porque eu tô meio... Tô meio sumido aí. Tava até voltando com por dentro da garagem. Fazendo... Com a Carvazaczinha aí. Né? Galera, mais uma vez. Troquei a minha R1. Aquela máquina lá. Pelas duas. Pra mim foi um negoção. Porque... Eu tô com 48 anos. Toda vez que eu pegava... Toda vez que eu pegava a R1, velho. Eu saía daqui de casa feito um louco. Entendeu? Eu não conseguia andar de... De... Você quer passar as marchas por causa do Quick Shift. Então, velho. Primeira. Só a primeira dela dá 110 milhas. Velho. É... É muito, cara. É muito... É muito elástica. A moto é muito foda, velho. É muito forte. Então, eu ia morrer, meu irmão. Se eu ficasse andando na rua. E os track days pra mim... Eu tô... Tá longe. É complicado. Onde eu vou... É jeans. É... Só tem duas vezes no ano. Então... Cara, é meio punk. Né? Ficou meio punk. E eu ia agora. No caso, eu ia pro track day agora. Que é agora em setembro e outubro. Infelizmente, eu posso... Eu acho que eu vou só pra assistir. Eu vou ver até as datas pra poder ir dar um abraço na galera. Saber se a galera vai lá. Tá bom? Pra dar um abraço lá na galera. Então, fica aquele meu abraço. Desculpa mais uma vez pela ausência no canal. Vou ver se faço alguns vídeos interagindo aí com vocês. Entendeu? Fazendo um... Sei lá. Um tutorial. Alguma coisa. Alguma coisa pra preencher aí. A lacuna. Tranquilo? Abraço, galera. Me perdoe aí. E até o próximo vídeo. Até mais.